Chegou o novo navegador da NVT. NVT Browser versão 2012, ele é um navegador muito rápido e ágil, feito para você navegar. O programa é gratuito. Num só clique já está aí seu site desejado. Visite sites que você mais gosta. Conecte-se com redes sociais como Facebook, Orkut, Otmail. O navegador é um navegador simples e rápido. Se sua velocidade de internet é lenta, não se preocupe e use mesmo. Assim o NVT Browser, que será rápida a conexão assim mesmo. O NVT Browser é um produto da empresa NVT Videlis. Fique sabendo das novidades, faça uploads de vídeos, enfia um navegador feito para você público da NVT. Não deixem de se inscrever.